Fala galera, WP Dicas na área aí com mais um vídeo, vou mostrar pra vocês aqui neste vídeo todos os decks que nós fizemos até o momento né, pra quem curte aí Yu-Gi-Oh! E lembrando que esses decks aqui, todos eles fizemos aí a decklist, são decks for fun, que a gente vai trazer pra vocês aí no canal Breve Breve Duelos com esses decks Todos são feitos aí com 40 cartas, fizemos aí eles baseado lá na época do Yu-Gi-Oh! GX com a banlist do Tag Force né, todos os decks que são de personagens Só o deck aqui de inseto que eu não lembro, quem foi utilizado né, inclusive foi um personagem que utilizou acho que apenas uma vez E a gente vai mostrar pra vocês aqui, cada um desses decks, claro que a gente não vai mostrar tudo, só vou estar passando um por um E tá mostrando pra vocês aqui também, que eles foram selecionados aí com sleeve né, então cada cor de sleeve tem aí a sua especificação certinha Temos aqui a cor cinza, que representa aí os monstros máquina, temos aqui o amarelo, que representa aí os monstros guerreiro Hiro Temos aqui o verde, que representa aí os monstros besta né, inseto, entre bestas, bestas alada Temos aqui o vermelho, representando aí o dragão e dinossauro, e temos aqui o rosa, representando aí o deck que as mulheres utilizaram O primeiro deck aqui é um dos meus favoritos, golem do mecanismo antigo, eu considero ele como um deck de obelisco azul né É um deck bem forte, lembrando que todos os decks são for fun, tá galera, são decks feitos aí não competitivo Porém é um deck bem forte, dá pra jogar, dá pra brincar e não é deck fraco Aqui agora, deck de cyber dragão, um deck aqui também que eu considero aí obelisco É um deck bem rápido pra estar jogando, eu acho que de todos os decks sim, o mais rápido pra jogar é o de cyber dragon Porém não quer dizer que é o deck mais forte Temos aqui o deck roid, é um deck também que eu queria trazer há bastante tempo Não é um deck muito, muito, muito forte Por ele ser um deck pesado, eu vou considerar ele como um deck rá, beleza? Temos um deck hiro maligno, é um deck bem forte também, bem poderoso Mas eu vou considerar ele também como um deck rá, por ser um pouco pesadinho O deck hiro aqui também, herói do elemento, eu considero ele como um deck rá Não chega a ser obelisco azul Ele tem algumas cartas aí que pode estar pesando o deck, mas é um deck também bem forte O hiro destino, galera, ele é um deck pesadinho também pra jogar, mas eu considero ele obelisco azul Beleza? Temos aqui os monstros, né? Fusão Nesse caso aqui a gente só tem esse, de herói do elemento, temos vários monstros aqui Lembrando que o deck list, o deck profile vai ficar aí no canal pra você estar acompanhando deck por deck O deck Koala, um deck aí também, um deck que eu considero aí nível rá É um deck pesado, porém bem forte, cara, o poder de fogo desse deck aí é bem forte Lembrando que a gente, a gente tem apenas um deck aqui que eu considero Slip Não quer dizer que seja fraco, só que o grau de vitórias eu acho bem menor E eu vou mostrar pra vocês já já O Ultimate, tirando um deck também bem legal, bem forte Mas eu classifico aqui esse deck de dinossauro nível rá, beleza? Dragão armado também, deck poderoso demais, cara Mas eu também classifico ele nível rá O deck de dragão das trevas de olhos vermelhos, foi o que eu falei pra vocês É o deck que eu considero aí o Slip, beleza? De todos os decks aqui, eu acho que o deck de dragão das trevas de olhos vermelhos Por ser o mais pesado, eu vou classificar ele como nível rá, beleza? Vampiro Gênesis deck aqui, os três decks de mulheres, tá galera? Vampiro Gênesis deck aí, bem forte, cara, bem apelão Você consegue ter bastante moço no seu campo Então, classificado aí como Obelisco, beleza? Foi usado aí acho que pela Camula, se não me engano o nome da mulher Aqui, acho que é Tânia, quem utilizou esse deck Outro deck também que eu considero aí Obelisco Deck muito forte, beleza? Já o deck de Cyber Anjo Ainda a gente não fizemos teste pra estar jogando com ele Inclusive deck de Ritual São decks aí que raramente eu jogo De antemão, eu vou classificar ele como rá Eu acho que pelo nível dele, né? Pela dificuldade ainda de estar jogando com ele Eu acho que ele não chega a ser nível Obelisco Então vai ficar rá Inseto Supremo, como falei no início do vídeo aí Eu não lembro a personagem Ela utilizou aqui, na verdade ela não utilizou o Inseto Supremo Ela utilizou a princesa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se a gente consegue achar que é a princesa Aqui, a princesa inseto tá aqui A gente utilizou essa princesa inseto Esses dois aqui eu acho que já foram utilizados no anime Nesse aqui eu não lembro se foi no GX Mas essa princesa inseto aqui é um monstro bem forte, bem interessante E esse deck eu fiz ele bem apelão, cara Ficou bem forte Então eu classifico esse deck como Obelisco Azul Beleza, galera? Esses são os decks Lembrando que são os decks mais interessantes do GX Que eu pensei em trazer Tem vários decks, né? Tem um deck do Baixa Tem um deck de Ojama do Chess Só que o Chess a gente trouxe o deck aqui de Dragão Armado Tem, deixa eu ver Tem vários outros personagens, né, cara? Então não tem como a gente também trazer vários decks Até porque não iam rodar todos Já pensei em trazer deck do Neo Espacial Eu já bolei várias estratégias de estar trazendo ele Mas ainda assim não acho que seja um deck interessante Para estar trazendo para o canal Porque só o efeito dele ser embaralhado novamente no deck Eu acho bem fraco, né, cara? Então a nossa mão a gente acaba perdendo Então esses daí são os decks que eu trouxe para vocês Decks de Máquina Obviamente para mim são os mais fortes Tem um poder de fogo Ainda mais com o poder do Vículo Supreendente demais, né? Muito poderoso Eu já fiz o deck profile desse Cyber Dragon, galera Só, porém A gente vai atualizando os decks E o deck profile que eu fiz Não tinha o Quimera Tech A gente adicionamos ele, né? E ele ficou aí mais forte Na verdade foi a única carta que a gente adicionamos No deck do Golem Do deck ali de Mecanismo Antigo A gente adicionou também uma carta mágica Talvez no futuro eu possa estar trazendo aí Os decks atualizados O deck de Hero Evil Dos Herói Maligno Eu adicionei, eu acho que só um Homem Faísca e Homem Agila Para estar trazendo lá o nosso Gigante do Trovão Que é muito forte Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse mostrinho aqui é muito apelão Uma vez por turno você destrói um monstro Deixa eu ver Um monstro no campo Esse monstro que você destrói Não precisa estar com a face para cima Então é um efeito muito forte Então a gente conseguir fazer três dele É poderoso demais Esse aqui ainda a gente não fizemos teste, né? Mas é rodando assim normal Já sei como é que ele funciona Esse aqui também é bem poderoso Esse aqui deck de Koala Eu adicionei mais um Koala Aqui, desses três aqui Eu não mexi em nada Vampiro Gênesis também não Rainha Amazonas também não Então o vídeo é esse daí, galera Espero que tenham gostado Lembrando que a playlist de todos os decks Vai ficar aí para vocês Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Valeu Tchau E fui Tchau